Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, capítulo 11, 41. Novembro 2, de 1912. E o tema Devemos nos reconhecer somente em Deus. Devemos nos reconhecer somente em Deus. Continuando minha aflição, dizia entre mim, não me reconheço mais, doce vida minha. Onde está? O que devo fazer para te reencontrar? Faltando tu, meu amor, não encontro a beleza que me embeleza, a fortaleza que me fortalece, a vida que me vivifica. Falta-me tudo. Tudo é morte para mim e a mesma vida sem ti é mais dilacerante que qualquer morte. Ah, se sempre morrer, é sempre morrer. Vem, Jesus, eu não posso mais. Ó, Luz Suprema, venha, não me faz esperar mais, me faz sentir os toques de tuas mãos e, enquanto faço por ti agarrar, me foge. me faz ver sua sombra e, enquanto faço por olhar dentro da sombra a majestade, a beleza de meu sol, Jesus, perco sombra e sol. Ah, piedade, meu coração está atormentado, está dilacerado em pedaços, não posso viver mais. Ah, se pudesse morrer ao menos. enquanto dizia isso, assim que veio o meu sempre amável Jesus, disse-me. Então, ela estava cheia de lamentações porque ela estava privada de Jesus e ela não aguenta isso, né? É porque ela conhece, né? Então, ela não aguenta ficar distante de Jesus e Jesus vai falar com ela agora, minha filha, estou aqui dentro de ti. É como nós, ele está em nós, nós sabemos disso, né? Ele vive em nós. Se queres reconhecerte em mim e dentro de mim, vem reconhecerte. então, é reconhecendo ela que a gente reconhece Jesus. Se vens em mim para te reconheceres, te porás em ordem. Então, se vir em Jesus para reconhecermos, é em Jesus que a gente se reconhece, é isso que ele está dizendo aqui. Assim, nós estaremos na ordem, porque em mim encontrarás tua imagem feita por mim e semelhante a mim. Então, ele não fez, nos fez a sua imagem semelhante, né? Então, nós vamos encontrar nos nele. Encontrarás tudo o que é necessário para conservar a beleza esta imagem e vindo a reconhecer-te em mim. Só em Jesus que a gente nos reconhecemos, né? Reconhecerás também ao próximo em mim. Então, a gente também vai reconhecer o próximo, mas em Jesus, né? e vendo como te amo a ti e como amo ao próximo, eleva-te ás ao grau de verdadeiro amor divino. e tudo dentro e fora de ti. Então, a gente tem que reconhecer, nos reconhecermos em Jesus, em Jesus, né? Por exemplo, jamais olhar para o outro e querer ser como o outro, né? Jamais, o negócio. E também nunca aconteceu isso na minha vida, graças a Deus. Mas, às vezes, tem muitas pessoas que olham o outro e querem copiar o outro. Não. Quer copiar de alguém? É Jesus. Copia ele. Copia todos os ensinamentos dele, né? Tudo aquilo que ele tem para dar. E o outro, e assim a gente reconhece e ama também o próximo. e assim elevar-te-á ao grau do verdadeiro amor divino e tudo dentro e fora de ti. Olha que maravilha. As coisas tomarão a verdadeira ordem que é a ordem divina, sim, né? mas se te queres reconhecer dentro de ti, primeiro lugar, não te reconhecerás verdadeiramente, pois te faltará a luz divina e, em segundo lugar, todas as coisas as encontrarás em desordem, como ela está em desordem, né? e combaterão entre elas a miséria, a debilidade, as trevas, as paixões e tudo mais. Será a desordem que encontrarás dentro e fora de ti, que não só farão a guerra a ti, mas também entre elas, para ver qual te faz mais mal. Tá louco, hein? E imagina-te tu mesma em que ordem te porão ao próximo. então, reconhecendo, se a gente quiser reconhecer, nos reconhecermos em nós mesmos, o que que nós vamos encontrar? Só debilidade, miséria, trevas, paixões e tudo mais, mas se nós nos reconhecermos em Cristo, o que significa? Eu sou um com Jesus e o que que ele ama? Ele ama a cruz e tudo aquilo que eu estou aprendendo dele, eu já aprendi na Bíblia, eu já aprendi na Valtor, tem tudo quanto é outras místicas, né? É ali que eu me vejo, me vejo em Jesus. Né? Me vejo em Jesus. E ele é maravilhoso, né? Ele sempre fala assim, que não fala das pessoas porque é pecar contra a caridade, é falta de caridade. E às vezes a gente cai nesta de falar do outro, mas não com maldade, não pode falar com maldade, nem é para falar, né? temos que realmente, se de preferência nem fale nada, né? Do próximo, se ele não tiver o que, não for necessário, nem fale nada, às vezes até desnecessário, né? Provoca-se para falar. Então, falta de caridade, e eu lembro Jesus falando na Valtorta direto, né? Não falava, não gostava de falar nem de Judas, porque era falta de caridade com ele. Então, como, aí eu sempre lembro dele falando isso, quando eu me vejo para falar alguma coisa de outra pessoa, eu lembro dele, né? Porque ele era bem incisivo em dizer, é falta de caridade. Por isso que a gente tem que conhecê-lo, né? Se a gente o conhece e busca saber tudo dele, a gente vai nos assemelharmos a ele, somente a ele. E não só quero que te reconheças em mim, aí, que se queres recordar-te de ti, deves vir a fazê-lo em mim. então é só nele que nós temos que nos reconhecer, só nele, naquilo, tudo que nós estamos aprendendo tem que estar na nossa mente, né? Jesus, tudo que estamos aprendendo, deixe gravado na nossa mente, quando necessário a gente puxa aquele arquivo e ele vem claro na nossa mente, por favor, Jesus, para nós podermos nos reconhecer em ti. De outra maneira, se queres reconhecer-te de ti, sem mim, farás mais mal do que bem, exatamente. Me reconhecer em mim mesmo é soberba, né? Soberba, soberba, sai, sai soberba. Amém, fia-te. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, divina vontade e reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe, amém. Meditação do Livro do Céu, capítulo 8, traço 4, outubro 12 de 1907. E o tema é Vê lugares devastados pela justiça. Então, a justiça de Deus quer cair sob a humanidade. Depois de ter passado dias de privação e de lágrimas, finalmente, esta manhã, veio Jesus e disse-me, ah, minha filha, você não sabe nada do que pode acontecer daqui a um ano. há quantas coisas acontecerão. Olhe um pouco. Nossa, coitada, né? Daqui um ano, hein? Enquanto me encontrava nisso, encontrei-me fora de mim mesma, junto com Jesus, e via onde lugares afastados e cidades inteiras sepultadas. onde lugares afundados e cidades inteiras sepultadas. Sepultadas, nossa, que tristeza. Onde lugares inundados e desaparecidos o que naqueles lugares existia. Então, ela estava vendo a justiça de Deus sobre as cidades e lugares. Em outros pontos, terremotos, com tanta, com dano notável, pessoas mortas, sem pisar sangue humano. Pessoas mortas, naqueles lugares existia, em outros pontos, terremotos. Espera aí, eu errei aqui. Então, pessoas mortas, revoluções em mais lugares e em certos pontos tão violentos, que não se podia pôr um pé na terra sem pisar sangue humano. então, ela viu cenas terríveis sobre o mundo e a humanidade. Mas, quem pode dizer o que de trágico se via? Depois disso, o bom Jesus adicionou. Então, na verdade, ela precisava de um esclarecimento de Jesus para dizer o que realmente estava acontecendo. Aí, Jesus, você viu a minha filha ânimo, paciência no estado em que te encontras. Paciência nesse estado. Quer dizer, ela estava sem paciência porque Jesus não vinha. Então, ela já estava reclamando. Estava sem paciência. Então, Jesus diz, ânimo, paciência no estado em que te encontras. A justiça querendo descarregar-se sobre as criaturas evita descarregar-se sobre ti. E o vazio de teus sofrimentos encherá o vazio dos sofrimentos deles. então, a Luísa, ela ela estava ali para aplacar a justiça de Deus. Então, a justiça querendo descarregar-se sobre as criaturas evita descarregar-se sobre ti. é, porque ela é que ampara para que a justiça não seja derramada sobre as criaturas e sim nela, né? E o vazio de teus sofrimentos encherá o vazio dos sofrimentos deles, delas, das pessoas, né? e como ela não vai receber o castigo, não vai receber os sofrimentos, né? O vazio dos sofrimentos, os seus sofrimentos, né? Vai encher o vazio do sofrimento delas. Quer dizer, vai para elas a justiça. Deixemos correr um pouco com a justiça. É necessário as criaturas se ensoberdem demasiado. Quer dizer, a soberba está muito grande nas criaturas. Elas se acham donas de tudo, elas se acham o máximo e não buscam e não amam a Deus, a Jesus e nem o Espírito Santo. Não amam nada divino, só se amam. E isso faz com que a justiça entre em ação. depois terminará tudo e eu estarei contigo como antes. Então, até que tudo aconteça, né? Está pedindo para ela ter ânimo e paciência. Mas depois vai terminar tudo e ficará com ela como antes. Mas a justiça terá sido derramada sobre a terra, sobre esses lugares, né? Porque são lugares específicos que acontecem, né? E a Luísa é, como se diz, o para-raio, né? Da justiça. Porque ela tem uma vida de penitência perpétua, né? E é ela que recebe a justiça nela, né? E impressionante que ela gosta, né? Ela gosta de viver assim. É assim, a pessoa tem a missão. Então, e a pessoa quer cumprir a missão. Então, se a missão está enrolando, não aparece, não vem, ela fica buscando, querendo saber por que que não chega, por que que não chega, né? Então, Jesus diz que é um pouco, vai ter que cair sobre a terra, não sobre ela só, mas um pouco sobre a terra, porque estão muito soberbos, tem que abaixar a crina do ser humano. Aí, quando chega o sofrimento, fica todo mundo, né? quietinho, buscando a Deus, pedindo perdão, é triste, mas é assim mesmo que acontece, né? Vamos todos amar a Deus enquanto a gente pode aqui na terra, não deixar para quando acontecem as desgraças, vamos amá-lo enquanto estamos aqui caminhando com Ele numa boa, né? Que Deus seja amado sempre, sempre, e sempre buscando a sua lei, as suas verdades, os seus conhecimentos, para que a vida da gente seja uma vida conforme a vontade divina, né? Amém? Fiat. Amém? 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 Obrigado.